Olá a todos, começando mais um Agora, o Boletim Diário, com informações sobre o mundo, em minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. E a gente começa falando de notícia boa, gente. As medidas adotadas para conter a pandemia da Covid-19 levaram a uma queda de 99% nos casos de sarampo no estado de São Paulo. Isso mesmo que vocês ouviram, 99% de queda. De acordo com os dados da Secretaria da Saúde, até o dia 10 de agosto deste ano, apenas 5 casos foram registrados contra 772 no mesmo período do ano passado. Ainda que a vacina seja a melhor forma de prevenção da doença, a redução brutal dos casos é atribuída principalmente ao uso de máscaras, ao distanciamento social e, claro, ao incentivo à higienização das mãos, já que o vírus do sarampo também é transmitido por via respiratória, viu? E falando em respiração, gente, a cidade de São Paulo registrou nesta semana um nível péssimo de qualidade do ar pela primeira vez desde 1996. O índice foi verificado na estação de Perus, que fica na zona noroeste da capital paulista, e foi diretamente ligado ao incêndio que atingiu o Parque Estadual do Juqueri no último domingo. O clima é extremamente seco e poluído, pode trazer problemas para a saúde, como tosse, sangramento nasal e irritação na garganta. Nestes casos, o recomendado é abusar da hidratação, beber bastante água e, se houver sintomas mais graves, procurar atendimento médico imediatamente. O clima seco pode permanecer na cidade de São Paulo até amanhã, porque tem previsão de que uma frente fria avança pelo estado, trazendo chuva e temperaturas mais amenas entre sexta-feira e o final de semana, viu? Olha só essa história, gente, que trágica. Uma mulher no Tennessee, Estados Unidos, morreu afogada minutos depois de filmar um vídeo mostrando a enchente que estava cercando ali a casa dela. Linda Almond, de 55 anos, começou a transmissão ao vivo pelo Facebook para mostrar a violência, a força da enchente ao redor da casa dela. O vídeo durou pouco mais de um minuto e documentou a correnteza e também as últimas palavras da mulher. Ela subiu com o filho no telhado da casa, que desabou junto com a estrutura do imóvel. O cadáver de Linda foi encontrado no dia seguinte e o filho dela, de 37 anos, conseguiu sobreviver. Ao todo, 22 pessoas morreram por causa da enchente. E os maiores mamíferos do mundo, as baleias azuis, voltaram ao lugar onde quase foram extintas depois de 40 anos. Mas olha, isso não é uma notícia boa, não. Segundo um pesquisador, esse grupo de baleias pode ter voltado à costa da Espanha por alguns fatores. A espécie foi praticamente extinta num lugar, já que a Espanha proibiu a caça às baleias em 1986. Segundo um pesquisador, o grupo pode ter ido até o local por causa das graves mudanças climáticas que o mundo vem sofrendo, ou então por causa de uma espécie de memória coletiva que pode ter voltado à tona e feito com que essas baleias visitassem novamente o lugar. Agora olha só essa notícia, gente. O bebê que fez a capa do disco do Nirvana está processando a banda por exploração sexual, pois na imagem do disco ele aparece nadando pelado atrás de uma nota de dólar. Isso mesmo, Spencer Elder pede uma indenização no valor de 150 mil dólares, o que dá em torno de 787 mil reais de cada uma das partes no processo por exploração sexual infantil. De acordo com o jornal The Guardian, Elder nunca teria sido pago pela imagem estampada no projeto, mas as informações prévias informam que os pais dele receberam cerca de 200 dólares na época, viu? Estranho, né? Bom, pelo que a gente está vendo, essa história ainda vai longe, claro que a gente vai te atualizando aqui no Agora. Ficamos por aqui, acompanhe o boletim agora, ao longo do dia com mais atualizações. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto